E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar quanto eu ganho por mês, beleza? Eu já tô cansado de receber essa pergunta lá no meu Instagram sempre que eu abro a caixinha de perguntas e nesse vídeo de hoje eu vou estar respondendo pra vocês. Mas antes de eu passar a resposta dessa pergunta, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, porque sempre que eu postar vídeo aqui você vai estar recebendo e aí não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá. Eu não sei porque diabos o pessoal tem tanta curiosidade de saber quanto determinada pessoa ganha, se isso não vai mudar nada na vida da outra pessoa, né? Da pessoa que tá lá do outro lado, da pessoa que faz essa pergunta. Porque por exemplo, eu não conheço todos os meus seguidores, não sei quem são, não sei da índole deles, Eu conheço algumas pessoas que me acompanham, que trocam a ideia comigo, eu já pude conhecer várias pessoas ao longo de 5 anos que eu faço apostas esportivas, fiz muitos amigos apostadores, mas tem muita gente que eu não conheço, né? Que eu não sei de onde veio, pra onde vai, o que quer, quais são as intenções. Então, é até um pouco complicado a gente acabar falando quanto a gente ganha e passar algumas questões pessoais da nossa vida, porque não vai fazer diferença nenhuma na vida da outra pessoa e, como eu falei, a gente não sabe das intenções da pessoa que tá do outro lado. Então, a gente precisa se proteger em relação a isso, né? Precisa ter algumas questões que a gente não compartilha, enquanto que a gente tá aqui compartilhando diariamente. Inclusive, eu tô aqui praticamente todos os dias com vocês, ou até duas vezes ao dia, né? Tem dia que eu posto dois vídeos por dia aqui pra vocês e passo minhas experiências, passo meu conhecimento sobre apostas esportivas, compartilho com vocês os erros que eu tive, eu compartilho minhas análises, quais são as minhas apostas que eu vou fazer no dia, quais são as apostas que eu vou fazer na minha rodada, né? Tudo isso eu acabo compartilhando com vocês, até algumas viagens que eu acabo fazendo, alguns jogos que eu vou assistir no estádio, eu acabo compartilhando com vocês. Mas tem coisa que é muito pessoal da gente, que faz parte da nossa intimidade. Inclusive, tem determinadas coisas que eu não compartilho com todo mundo, nem meus amigos pessoais, nem algumas pessoas da família. E por que é que eu vou compartilhar a minha renda mensal pra uma pessoa que eu nunca vi na vida, né? Então, por isso que eu acabo me protegendo em relação a isso, de quanto eu ganho, né? E eu sempre brinco em relação a isso. O pessoal sempre pergunta, ô Sérgio, quanto é que você ganha por mês? Eu vou lá no meu Instagram e falo, cento e quinhentos contos. Porque, cara, não é melhor você focar nas coisas que você realmente vai gerar, vai agregar alguma coisa na sua vida, do que saber de quanto eu ganho? Talvez essa curiosidade venha pelo fato de que o cara que tá lá do outro lado, ele quer um dia ser que nem eu, por exemplo. Ou conquistar o que eu conquistei, ou fazer aquilo que eu faço. Ele gosta muito de fazer aquilo que eu faço, ele admira e se motiva baseado no que eu produzo, no que eu faço. E ele quer ser igual a mim, por exemplo. Então, pra esse cara, talvez faça sentido saber quanto eu ganho, porque é mais ou menos saber quanto ele ganharia. Só que cada caso é um caso, né? Você não vai ser o Sérgio Freitas, por exemplo. Sérgio Freitas é só um. Então, esse tipo de pergunta não faz sentido. E a resposta dessa pergunta é justamente essa. Cara, foque naquilo que vai mudar alguma coisa na sua vida. Foque no conteúdo, foque naquilo que eu falo, do que eu compartilho das minhas análises, do que eu errava e eu passei a fazer de certo, do que eu compartilho sobre as minhas precificações, né? Foque nisso, porque é isso que vai mudar alguma coisa na sua vida. E aí, seja mais criativo nas perguntas, né? Procure realmente tirar uma dúvida que você tem, porque todo dia, do mesmo jeito que tem gente que pergunta quanto eu ganho por mês, tem gente que fala assim, Eu não sei o que é Handicap. Você deveria passar análise de outros assuntos. E não deveria passar análise só de Handicap. Cara, é só você ir procurar aprender aqui no canal. Tem vários vídeos falando sobre Handicap. O significado, como apostar, como analisar, como precipar um jogo, como fazer gestão de banca. Então, você não sabe por que você não quer. Porque você é preguiçoso. E aí, você quer ganhar as coisas fáceis. E nada é fácil. Se eu falar pra você quanto eu ganho hoje, você vai olhar aquilo que eu faço e não aquilo que eu construí, né? O que eu passei na minha vida, as dificuldades que eu passei, você não sabe. E você não quer saber também. E você deveria saber aquilo que eu passei de dificuldade, do que eu sofri, dos momentos mais difíceis da minha vida. É isso que vai fazer você ser uma pessoa melhor. Não é saber quanto eu ganho. Se eu ganho 5, 10, 15, 20 mil. O que é que diferença faz na sua vida? Agora, se você quiser saber o que eu passei de dificuldade, eu já morei na roça, já vendi picolé na rua, já peguei carrego na feira, já trabalhei em shopping, já sofri com faculdade, né? Sem ter dinheiro pra pagar as contas, trabalhando, fazendo faculdade ao mesmo tempo, e não tendo tempo livre pra ter um lazer, muito menos dinheiro pra poder comprar uma camisa, pra poder se vestir. Então, isso tudo eu já passei. Isso tudo é o que você precisa saber. E não é quanto eu ganho, não. Beleza? Então, espero que você tenha entendido aí e nos vemos aí no próximo vídeo do canal. Tamo junto e até a próxima.